Quase morri A menos de 22 horas atrás E o mexe a gente fica na varanda O dia é perfeito Com as crianças São as pequenas coisas que valem mais É tão bom estarmos juntos Tão simples O dia é perfeito Corre, corre, corre Que vai chover Olha a chuva Não vou deixar enlouquecer Pois acredito nos meus ideais Podem até maltratar o meu coração Mas meu espírito Ninguém vai conseguir quebrar Não vou deixar enlouquecer